Um livro que possui linhas finas e paralelas em todas as páginas, e que se misturam caoticamente em todo início de capítulo. O Mundo Codificado do Filósofo Villain Flusser é um tipo de design de livro que combina muito com o autor, que diz em uma de suas passagens. O design mostra que a matéria não aparece a não ser que seja informada. E quando é informada, começa a se manifestar, a tornar-se um fenômeno. A matéria no design é o modo como as formas aparecem.